Música Esses dois trabalhos que eu estou produzindo para o Metrópolis são dois trabalhos específicos. Na verdade, esse, ele já estava em andamento, já desde 2018, já há uns dois anos. Mas ele é um trabalho que parte de uma foto minha com a minha mãe. É uma foto antiga que eu encontrei, só que quando eu encontrei essa foto, essa foto me remeteu a uma escultura que existe no centro de São Paulo. Eu trabalhei durante muito tempo ali na região do centro, nas galerias, ali em volta de todo o centro de São Paulo. E sempre me chamava a atenção a escultura da estátua da Mãe Preta. E quando eu encontro essa foto com a minha mãe, automaticamente me remeteu àquela escultura. Veio nitidamente a imagem da escultura da estátua da Mãe Preta, que fica ali no Largo do Pai Sandu. E é um monumento, acima de tudo, que simboliza resistência. A própria igreja dos pretos que tem do lado, a sociedade paulistana tentou várias vezes derrubar aquela igreja. E por conta de toda a luta, ainda vive esse monumento hoje. Hoje o monumento, ele também é todo pichado, como as estátuas do Borba Gato já foi pichada, mas foi restaurada. Essa não, essa continua pichada, continua deteriorada, ela continua ali jogada à margem. E está num lugar onde a população negra circula. Ali no Pai Sandu, existem pessoas que são sem teto, pessoas que não têm onde morar. Então é um centro ali que é jogado de lado. A estátua da Mãe Preta está ali como essas pessoas, deixada de lado para pensar em outras coisas. Para mim, aquela imagem, aquela figura, não representa uma ama de leite. O que eu acho que aquele trabalho chama para reflexão é sobre a figura da mulher que foi ama de leite, que criou o filho do senhor, que depois vai ser o dono dela. É o dono, não é o patrão, é o dono dela. Então, ela reflete sobre os próprios dias de hoje. Então, eu acho muito importante. Ela reflete sobre cada mulher negra que trabalha na casa do patrão, dorme na casa do patrão, e o filho dela está lá, está em casa. Ela vê o filho no final de semana. Enquanto o filho do patrão tem o suco de laranja de manhã cedo, quando acorda. A roupa está passada, o almoço está pronto. Ela lava as roupas deles. Enfim, esse trabalho de servidão continua. E se a gente perguntar quanto ela ganha por isso, é ridículo, né? É um mínimo e é uma continuação, é uma manutenção desse poder que existia no passado e que existe hoje. A gente está aqui num momento onde estamos derrubando estátuas de colonizadores, estátuas de senhores de escravos, para falar que isso basta, né? Não dá para ficar idolatrando esses monumentos se ele não tem uma história que representa realmente a sociedade. A partir dessas manifestações contra a violência que houve na morte de George Floyd. O quanto isso afeta o Brasil, eu acho que afeta, acho que as pessoas tomaram consciência com todas essas notícias que vêm dos Estados Unidos, mas eu acho que não afeta tanto, porque todo dia morrem pessoas aqui da mesma forma ou de forma parecida com a que ele morreu. Então, eu acho que a população brasileira ainda se afeta muito pouco, ainda se comove muito pouco e faz muito pouco sobre essa questão da mortalidade da população e do genocídio da população negra no Brasil e pobre também, porque a gente não vê uma grande comoção. Aqui a gente tem que esperar o domingo para fazer uma manifestação na Paulista. Porque o Brasil é racista mesmo, a população realmente não está ligando para essas questões que a gente convive todos os dias. Quem não convive é porque está com o olho fechado, a gente abre o jornal e tem alguma notícia de mais alguém que morreu, mais alguém que foi agredido. Ou a própria população que é presa todo dia e passa dois anos sem ter um julgamento. Isso também é uma morte. Você privar e colocar a pessoa no cárcere também é mais um tipo de morte. Esse momento é propício para a gente chamar atenção para isso e trazer cada vez mais e que é muito válido para que isso mude. Isso não muda rápido, isso muda em anos. Então, é uma insistência. E essa insistência não vem de hoje. Essa insistência vem desde os primeiros abolicionistas no Brasil, escravizados que lutavam contra esse regime. O modo que a gente vive hoje, esse regime político que a gente vive hoje, ele é um resquício de todo o período da formação do Brasil, onde bandeirantes assassinaram índios, onde assassinaram negros. E é impossível pensar o hoje sem pensar no que aconteceu no passado. Então, cada coisa dessa tem uma ligação. Então, é isso. É trazer isso para a pintura de uma outra forma. Então, quando eu vejo essa foto linda da minha mãe, que me remeteu à estátua da mãe preta, automaticamente falei, é isso. Dá para continuar essa discussão aqui. É, as duas pinturas, elas trazem essa ideia, dessa reflexão. E é um paralelo de pensar uma figura escultórica juntando isso à minha pintura. Essa pintura é a mesma ideia, porém, eu pego referência de uma fotografia da minha cunhada com a filha no colo e ela tem o mesmo contexto, né? Essa mesma... essa mesma conotação. E o interessante é pensar que naquela obra, a minha mãe tinha 24 anos e aqui, a Tamires, que é a pessoa que eu retrato, com a Luá no colo, ela tem a mesma idade. É pensar esses dois momentos. O que era a minha mãe, mulher negra, em 87, e o que é a Tamires, negra, com também a filha no colo, agora, em 2020. Acho que a obra tem uma importância para cada um que vê, para cada um que está perto dela, que dialoga com ela e a importância para cada um vem de acordo com suas experiências. Experiências de vida, experiências de convivência com as pessoas que estão ao seu redor. Então, cada obra tem uma força diferente, né? Eu acho que as duas têm a mesma força. A 6 am futuro. O que é a Tamires, a Tamires, Legenda Adriana Zanotto